Música Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer pra vocês uma coisa diferente Eu vou fazer uma tag Que na verdade eu não sei bem se é uma tag Eu acabei de inventar porque Eu queria falar sobre os melhores livros do ano Só que eu não queria falar um livro, entendeu? Eu não queria falar os cinco livros Ah, os cinco melhores, eu escolhi tipo aleatório Eu queria fazer isso por categoria Então eu resolvi fazer tipo de uma tag Com dez categorias de livros Pra você colocar os melhores que você leu no ano E a primeira categoria A melhor distopia E pra distopia eu escolhi Divergente Da Veronica Roth Porque eu li esse ano Eu li em 2014 Esse vídeo só vai em 2015 Mas eu estou gravando em 2014 E em 2014 eu li esse livro E foi muito, muito bom Eu amei Divergente Apesar de não ter achado que a série Se finalizou de um jeito muito bom Mas eu gostei muito Mas eu gostei muito do Divergente Da série eu gostei também Mas em especial o Divergente Eu gostei muito Então pra mim Do ano foi a melhor distopia Esse ano eu só li três distopias Eu li A Seleção Divergente E li Maisie Runner Mas pra mim Divergente foi a melhor O segundo É O melhor romance E pra romance Não romance de romance Novela, conto e tal Romance de livro romântico Tá gente Eu escolhi Ana e o Beijo Francês Que eu li agora Em novembro, outubro Não lembro que mês que eu li E li agora mais pro final Li pro final do ano E foi Ana e o Beijo Francês Eu disse em algumas das minhas leituras Que eu amei esse livro Ele é super fofinho Super romântico E é muito gostoso de se ler Eu li ele rapidinho E o livro de romance Que pra mim foi o melhor do ano Um livro único Sem ser série Foi Ana e o Beijo Francês A terceira é O melhor livro policial E pra livro policial Eu peguei O Cilada Do Harlan Colben Já tem resenha aqui no canal Desse livro E foi um livro Espetacular Muito, muito, muito bom Muito bom mesmo Eu digo lá na resenha Eu falo na resenha Tudo que eu pensei sobre esse livro Mas Eu tô suando O que todo mundo falou E eu achei que foi um livro Excelente Muito, muito bom O Cilada do Harlan Colben Foi demais Muito, muito, muito bom mesmo Amei este livro O próximo É o melhor livro Sobrenatural E pra Sobrenatural Eu peguei só um Era pra não ter pegado Quatro, na verdade Mas eu peguei só um Porque se vocês vão reparar Aqui, ó Tá vendo? Eu não deixei mais eles assim Em pé Deixei todos deitados E ia ser Tipo, muito, muito, muito difícil De eu tirar eles daqui Assim Então eu peguei O que já tava aqui comigo Que é O Amante Revelado Que é o quarto livro É da série Que eu já li Eu acabei de ler E ele tava aqui em cima Pra mim não ter que tirar O primeiro Os outros três daqui Depois é ter maior trabalho É um pra tirar Mas eu peguei esse aqui Pra representar a série Que eu já li esse E os outros três Este ano No ano de 2014 Eu tô me confundindo Porque esse vídeo Só vai em 2015 Eu tô gravando em 2014 Então vai ficar meio estranho Quando eu lançar ele Vai ficar meio estranho Mas enfim Eu peguei esse Pra representar O Sobrenatural Que é um livro Sobrenatural Sobrenatural Sem lobisão Somente vampiros É o livro sobre vampiros E eu peguei esse Pra representar a série Porque os quatro livros Da série Ótimos Muito bons Eu já fiz resenha dos três Já fiz resenha desse Mas quando sair esse vídeo A resenha desse livro Ainda não vai estar no ar Mas quando tiver Eu deixo o link aqui Assim pra vocês E... Demais 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 Essa série Essa série é muito 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 boa Essa série é demais Essa série é muito Muito boa Recomendo demais Pra quem quer ler Uma série Sobrenatural Recomendo demais Depois Sobrenatural É o melhor romance Erótico Eu ia colocar Young Adult Mas eu preferi Erótico Porque eu li Livros eróticos bons Esse ano E eu resolvi colocar E lembrando Que se você não tem Nenhum favorito Nessas categorias Se você Vou responder Essa série Lógico E não tiver Nenhum favorito Nessa categoria Não precisa falar Que nem tem A categoria Que eu coloquei Mas eu não li nada Então eu vou falar Que não tem Mas pra erótico Eu resolvi pegar A série Como do sobrenatural Da categoria Sobrenatural É uma série Também Mas tá muito difícil De pegar os livros Mas esse aqui Também é uma série A série Sem limites Que é O Paixão Sem limites Tentação Sem limites E Amor Sem limites Essa aqui é uma série Erótica muito Muito boa Foi a minha Favorita do ano Eu não li muitas Coisas eróticas Esse ano Eu li Essa série Sobrenatural Que também é Sobrenatural E erótica Eu li essa E li também Toda sua Da Silvia Day Mas eu odiei Eu odiei aquele livro Então eu quis colocar esse Porque foi uma série Que eu gostei bastante 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 mesmo Que é erótica O próximo É o melhor livro De aventura Pra aventura Eu peguei O que Com certeza Eu ia pro outro Outro livro Mas aí eu fiz outra categoria Pra pôr aquele livro Os outros livros Que eu vou mostrar daqui a pouco Então eu fiz De aventura Eu peguei esse Que foi com certeza O melhor livro de aventura Que eu amei demais Que foi Percy Jackson O Ladrão de Raios Eu simplesmente amei Percy Jackson Só li esse Até agora Vou ler Os outros quatro Ano que vem Ano que vem não Este ano de 2015 No ano de 2015 Eu vou ler os outros quatro Mas Tem muita aventura É muito bom É demais É um livro fácil de ler Não tem A linguagem dele É super fácil De se entender E é um livro Muito, muito, muito Muito bom mesmo Eu recomendo pra todo mundo Que gosta de uma boa aventura Porque esse livro aqui É demais Ele é muito Muito, muito, muito Muito bom mesmo Eu amei Amei De paixão Eu recomendo pra todo mundo Esse livro De aventura O próximo É o melhor livro De suspense Eu não sei Se esse livro É bem de suspense Mas pra mim Ele foi Pra mim Ele teve Um suspense Em volta dele Um mistério Na verdade Um suspense Um mistério Enquanto eu tava lendo Eu senti isso E resolvi colocar esse livro Em o melhor livro De mistério O suspense Foi Mentirosos Da E. Lockhart Tem um grande segredo Por trás desse livro E Eu fiquei muito tensa Foi um suspense Muito grande Pra mim Porque eu queria muito Saber O que tinha acontecido Com a Cadence E Pra mim Foi um grande suspense O melhor suspense Do ano Com certeza Muito, muito bom Mentirosos Da E. Lockhart E o próximo É o melhor livro clássico E pra livro clássico Eu não peguei nenhum Porque No ano de 2014 Eu não li nenhum clássico Eu comecei a ler Orgulho e Preconceito Mas não tive oportunidade De terminar Por falta de tempo Porque eu comecei a ler No final do ano Já Em novembro pra dezembro E Eu trabalho muito Como vocês já sabem Trabalho demais Nessa época E não tive tempo De terminar Então Para os clássicos Vai ficar sem nenhum Infelizmente Mas Foi isso que eu falei Se você é alguma categoria E você não tiver nenhum favorito Pode deixar pra lá A penúltima É A melhor Série Do ano Melhor série De três ou mais livros Seria trilogia Mas a melhor série Não sei De quatro pra cima Não sei gente Enfim Melhor série do ano Acho que não vai ser Nenhuma surpresa Os livros que eu vou mostrar Porque Não tem nem como Foi com certeza A melhor série desse ano E eu amei O que foi Maldição do Tigre Eu simplesmente amei Essa série Foi a favorita desse ano Fácil 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 E depois Tive que mandar comprar Os quatro Porque eu precisava Saber o que ia acontecer Eu precisava Eu necessitava E foi a melhor série Desse ano Do ano de 2014 Com certeza Os livros são A Maldição do Tigre O Resgate do Tigre A Viagem do Tigre O Destino do Tigre E também tem O spin-off Que é A Promessa do Tigre Que se passa Antes de ocorrer A Maldição Na verdade Conta a história Desse o Bair Que é aquela personagem Que é a primeira paixão Do Kisha Mesmo Tendo amado Esse aqui eu gostei Também porque É a Maldição do Tigre Então Pra mim Melhor série De 2014 Foi a Maldição do Tigre E por último É o melhor Livro Único E pra livro único Que não faz parte De nenhuma série De nenhuma trilogia De nada Eu escolhi A Linguagem das Flores Porque É um livro único Ele começa E já termina aqui Não tem sério Não tem outro É ele Só ele E foi um livro Muito, muito bom Foi um livro demais Esse livro Foi demais Ele é muito Muito Muito, muito bom Já fiz resenha também Aqui no canal Já fiz também Da Maldição do Tigre E foi o melhor livro único E Eu amei Dá uma olhada na resenha Bom pessoal Foi isso Eu fiz dessa forma Porque eu não tive Eu não tive um livro Um melhor livro do ano Entendeu Então eu resolvi falar O livro único Melhor do ano Melhor A série Melhor A série Melhor não Melhor série Melhor livro policial Melhor romance E tal Achei que assim Ficou mais dinâmico Mais divertido E eu consegui mostrar Tudo que eu amei Durante o ano Para vocês E se você quiser responder Só tag Fique livre Para responder Tá Mas foi isso Pessoal Espero realmente Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deem Um joinha No vídeo E não esquece Se inscrever Aqui no meu canal Para receber As minhas atualizações Um beijo E até a próxima Tchau